Nós estamos aqui com o doutor... Ianus. Doutor Ianus. Ianus Ruben. Ianus Ruben. Doutor, advogado aqui em Fortaleza? Fortaleza. É advogo em quais áreas, doutor? Mais no crime. Mais no crime. Sim, é criminal e cível. Cível e criminal. Doutor, o senhor concorda com o direito do advogado de portar arma de fogo? Com certeza. Primeiro pela criminalidade aqui, em questão aqui em Fortaleza, né? A criminalidade está muito grande. De segundo, como advogado nessa área, você fica muito risco, né? Nessas áreas dos presídios, entendeu? Viaja ao interior. Viaja ao interior, entendeu? Fica susceptível também, sempre entra em contato com os clientes. Geralmente os clientes moram em área de risco, entendeu? Não em relação, não somente para os clientes, né? Mas em relação à mobilidade, né? De você ir para esses locais, entendeu? Segurança em si. Não só pela questão do advogado, mas também pela questão da pessoa física mesmo, né? Eu sei. Doutor, é possível uma mulher chegar à presidência da OAB no Ceará? Sim, pode ser. Muito certo. Ok, nós queremos agradecer ao doutor... Ianos. Ianos. Como é que se escreve, Ianos? Ianos é com J, J-A-N-O-S, Janos. Janos. É... É húngaro. É húngaro? Origem húngaro? É. Ok, nós queremos agradecer. O doutor está no Facebook? Estou. Tá bom, então nós vamos compartilhar isso aqui no Facebook. Muito obrigado, doutor Ianos. Um abraço.